Só aqui na Noruega mesmo pra tu ver a lua ao meio-dia e 25 Bom dia. Quase boa tarde porque já é quase meio dia. Já é quase noite também porque meio dia e meio vai escurecer. Sim, a gente está bem no dia do solstício de inverno. Solstício de inverno. É o dia mais curto do ano pra esse pessoal aqui. Exatamente. E no Brasil é o dia mais longo. Então vamos partir agora pra Tromso. Tentar caçar uma horária boreal. Ontem nós já vimos, né? Vimos um filete colorido no céu. Vamos conhecer um pouco do Tromso, um pouco do caminho também. A gente vai passar por mais alguns fiores, montanhas e locais. A gente vai filmando aí um pouquinho mais. Mas antes vamos parar num poço pra comer mais um cachorro quente no Noruega. Gente, pelo amor de Deus. Tô com fome. Eu já perdi a conta de quantos eles comeram. Eu nem contei. Vamos lá? Bora? Bora! Ah, parece mesmo, né? Uma múmia. É verdade. Aquela montanha lá que parece um posto. A primeira montanha mais alta esquerda. E agora nós deixamos em Fjord de Narvik rumo a Tromso. A primeira montanha mais alta esquerda. Só aqui na Noruega mesmo pra tu ver a lua Paramos numa cidadezinha aqui no meio do nada, chamada Baradu Mas é legalzinho, nas montanhas e voltas Paramos pra abastecer, aqui, self-service E pra comer também, lá dentro vocês podem ver que tem brasileiros comendo E é isso, vou lá comer o meu cachorro Kate também E vou seguir viagem Estamos agora no caminho pra Noso E olha a temperatura Ficou Menos 21 E a temperatura mais baixa que a gente já pegou até lá E olha a temperatura mais baixa que a gente já pegou até lá E olha a temperatura mais baixa que a gente já pegou, né? Tá vendo? Tá vendo? Chegamos em Tronça As pronúncias aqui é tudo esquisito Enfim, cidadezinha legal Já entramos em contato com o anfitrião da casa que nós vamos ficar agora E agora, junto com as cópias das chaves, a gente ganhou também um potinho cheio de biscoitos de Natal Aqueles de canela Aqueles de gengibre e canela Leitinho gelado Delícia Já vai ficar pro café Agora a gente tá saindo ali do nosso airbnb Nem mostrei, mas depois a gente faz um mini-tour E vamos nos sentidos ao centro Corajosamente faremos uma caminhada de 20 minutos A casa onde a gente tá é um bairro residencial um pouquinho mais afastado do centro Mas andar é bom para aquecer E como diz a minha amiga Nutri Caminhar no frio é bom para gastar todas as calorias das coisas que a gente come, né? Porque nós comemos bem, né? É bom que daí gasta tudo Então, bora passear E aproveitar mais uma noite aqui no Ártico Esse aqui é o calçadão deles É o geladão, na verdade Só tem gelo aqui no chão Primeiro ponto turístico que a gente veio visitar Antes de sair para comer É um lugar chamado Conhecido como o menor bar do mundo Já vou mostrar pra vocês como é que é É isso aí É uma daquelas cabines de Pedir informação em cidades turísticas Tem só umas cadeirinhas ali Com uns pelego lá de fora E o cara serve cachorro quente Cerveja, fierante E adivinha, né? Olha quem está na fila Só tem esses brasileiros aqui E chineses, né? Só Ah, pode sentar ali também Essa aqui vocês conhecem Olha só Vocês estão vendo os cards aqui da região E achei a Serra do Rio do Rastro aqui Olha só Em dias de inverno Só que não Olha, iluminada Que bonita Quase igual Estamos procurando um local para comer Tem que cuidar com isso aqui Não tenho noção do sabão Isso aqui, ó Vai que é um bagre Como diz o ditado Vai que nem uma piava na pedra É bem isso Nós vamos aqui neste La Família Família italiana não tem erro, né? Please, miss Se vocês repararem As ruas As calçadas Algumas calçadas Não tem neve É uma nadinha de neve E outras tem bastante neve Isso se dá ao fato De que estas áreas Que não tem Passam aquecimento Embaixo da calçada Para justamente Diminuir a neve A gente chegou aqui agora Na praça da Catedral E estamos aqui Procurando Outro restaurante Porque aquele que a gente foi Estava lotado Ele não tinha mesa Para o nosso grupo Nós vamos em sete pessoas Então a gente vai Procurar agora Outro restaurante Gente, olha essas casinhas Poderiam te rolar Chamar mais luz Tudo caro em pizza Viemos nessa pizzaria Parece ser maior Bastante opções E a decoração é bem bonitinha Bem legal Bora de pizza Porque comer pizza não tem erro Não ande gente Membersceria em expertise Vamos lá E aí Vou deixar E aí E aí E aí Ou E aí Vamos ver O O que é isso? eu gostou deitar Viemos até aqui um dos casos Aqui onde parte alguns Navios de Cruzeiro, de passeio Aqui lá dos fiores Aqui na frente tem uma montanha Vocês não vão conseguir ver no vídeo Porque esse celular É uma montanha Vou pôr uma foto Aqui é uma cervejaria E ali em cima da provis Com medo das coisas De fazer circo de gel O que aconteceu? O que aconteceu? Nós vimos a aurora Nós vimos a aurora Aonde? Aonde a aurora? Cadê? Não dá pra ver É só a câmera A câmera viu Não foi dessa vez Que a gente viu a aurora Bem fraquinha Vou deixar uma foto aí Pra vocês verem É só um risquinho Mas não desistimos Estamos de olho Assim que ela aparecer A gente corre Vou mostrar pra vocês O tour Da casa Aqui embaixo É a entrada Deixa eu ver assim De luz Então aqui É a entrada Desta parte Tem uma entrada Lá em cima Mas a principal É por aqui Porque nesta área É onde a gente pode Deixar as botas Os casacos Pra poder Entrar pra casa Então aqui é como se fosse O porão E daí a gente vai subir E vai pro primeiro andar Onde fica a sala e cozinha Essa casa Ela é habitada Ele mora nessa casa E quando ele tem hóspedes Ele vai pra outra casa Aqui a gente tem Essa aqui é a entrada principal Subindo aqui Vai pros quartos Aí vindo pra cá Tem a sala e cozinha Aqui tem um banheiro Simples E aqui cozinha completa Junto com uma área de Refeição Então a cozinha É aqui E aqui fica Sala Sala e sala de jantar E ali uma sala Com TV Aí no andar de cima Tem os quartos Mas eu não vou mostrar agora Vou ver se eu consigo mostrar amanhã Porque o pessoal Já tá nos quartos Aí são dois andares Ela tem quatro andares No total Aqui tem um quarto Lá tem mais dois quartos E subindo lá em cima Tem mais dois quartos São seis quartos Porque aqui tem um quarto Que é conjugado Mais um quarto E um quatro quartos Subindo a escada São mais dois quartos Mas amanhã de manhã Eu mostro pra vocês E aí pessoal Bom dia Bom dia Tô tentando fechar a minha mala Estamos arrumando as malas Agora pra sair de Tromso Em direção a Rovaniem na Finlândia Daqui a pouquinho Nós vamos nos despedir da Noruega País onde nós passamos Os últimos nove dias E foram muito bem aproveitados Tive alguns perrengues Mas a maioria do tempo Foi de coisa muito boa Não tem perrengue Não tem lembrança de viagem É Aproveitando pra responder Algumas perguntas Que a gente já vem recebendo Pelo Instagram Até pelo WhatsApp De alguns amigos E parentes próximos Primeira questão É sobre Dirigir na neve Não é tão difícil Desde que você tenha O carro adequado Com o pneu adequado Então os carros aqui Todos são preparados Pro inverno Isso é até uma questão Obrigatória Você não pode andar com um carro Que não esteja preparado Senão você pode Levar uma multa E ter o carro apreendido Então o pneu Tem que ser adequado O pneu específico De inverno E tem que ter alguns cuidados Tem que manter a distância Do carro da frente Porque não existe Frenagem de emergência No gelo Porque as estradas aqui Elas ficam com uma camada De uns 3, 4 centímetros De gelo E não tem como tirar O pessoal joga sal Tudo Mas não adianta A temperatura fica negativa Evitar usar Freio em curva Pra não sair de lado Então são diversos Esses cuidados Tem que manter Não somos especialistas nisso Mas até agora A gente se virou muito bem A outra questão É sobre roupas Que tipo de roupa usar Aqui As roupas nossas Do Brasil Não servem Calça jeans Até estou usando aqui Mas Como a gente fica A maior parte do tempo Dentro do carro Mas quando a gente fica Muito tempo exposto A temperatura baixa Menos 10 graus Por exemplo Cara tem que usar Uma roupa adequada Roupa de neve Calça jeans não serve Tênis não serve E as nossas blusas De lã Essas coisas do Brasil Também não serve Tem que ser roupa adequada Comprada especificamente Pra isso Eu estou com uma calça térmica Que é de pelúcia Por baixo De outra calça Que também é toda peluciada E ainda assim Essa não é a ideal Para temperaturas muito negativas Mas estou aguentando bem Para temperaturas abaixo De menos 10 Aí tem a calça de neve Que é esta Aqui Aí ela assim É toda Ela é impermeável E por dentro Ela tem uma camada De isolamento Né? Térmica É o próprio Pra isso E as jaquetas Os casacos Que a gente tem É o mesmo material Ela é impermeável E por dentro Também tem Tipo essa que eu uso Aqui direto Essas a gente até usa No Brasil Mas basicamente é isso E a outra questão É comida Que tipo de comida Que eles comem Carne e batata Fora isso Tem pizza Tem salada Mas não tem Arroz e feijão Arroz e feijão E carne Que a gente come no Brasil E não tem Então quem vier pra cá Tem que também Se adaptar E se acostumar Com a comida deles Aqui Basicamente é isso As três principais perguntas Que a gente recebeu Ah, eu esqueci Sobre um ponto Acho que mais perigoso Do que dirigir na neve Andar na neve Eu sou prova disso No primeiro dia Eu já me estabaquei no chão Fiquei com as costas roxas É bem liso Aqueles vídeos que vocês veem No Instagram E dão um monte de risada De pessoas que escorregam Nas calçadas E nas estradas Isso é É real É real e é um perigo Acontece o tempo todo Teve uma cidade Que a gente parou pra ambulsar um dia Que tinha uma senhora Que tava estatelada no chão Esperando a ambulância E a ambulância Se encostou lá E teve que resgatar Porque ela não conseguia Nem levantar Então Acho que esse é o principal perigo Quando você vem pra cá Pra isso existem uns É tipo um adaptador Que você coloca embaixo De sapato Que ele tem umas garrinhas Isso tem quanto Pra comprar em qualquer lugar É Tem posto de gasolina Aí o pessoal usa isso Pra poder usar um sapato normal Porque mesmo com bota de neve Que tenha garrinhas Ainda assim A gente leva umas As rabiadas Então Escandinave no inverno Todo cuidado é pouco Mas é Sensacional Vale muito a pena E partiu né Partiu Vamos entrar no carro Vamos pegar a estrada Porque hoje O dia vai ser longo Nós vamos sair agora Sete horas da manhã E vamos Chegar lá em Rovanieme Por volta de sete horas da noite Pelo menos doze horas de estrada Ah eu já ia esquecendo Uma outra pergunta Que a gente recebeu Algumas vezes Tirar essa toquinha Sobre o frio né Se realmente é tão frio Quanto dizem aqui né E sim Sim e a temperatura varia Varia mais do que Na Bocana do Sul Às vezes a gente sai De manhã de um lugar Menos seis graus Menos sete Que já é frio mano Não chega a ser absurdo né Meia hora depois Já tá menos vinte e um E aí anda mais Meia hora Já tá menos treze E depois mais um pouco Já tá menos um E depois A temperatura varia bastante Aqui de lugar pra lugar Porque as vezes tem É as vezes o lugar é mais isolado Ou tem montanha Ou é uma baixada Então a temperatura varia bastante A mais baixa que a gente pegou Foi menos vinte e um E a mais alta Foi quando a gente ficou parado Lá próximo de Berguin Que tava seis graus Então é bem frio tá Bem frio E é um frio que a gente Não tá acostumado no Brasil É aquele frio cortante Então quem vier pra cá Olha se prepara Porque é muito frio Ah mas tá bem rapidinho Então aqui é o primeiro Primeiro quarto Uma cama de casal Aí a gente vem pra cá Tem outros dois Três quartos Aqui tem um Um banheiro Na maioria das casas O banheiro e a área de box São separadas O que eu acho uma maravilha Aqui a gente tem mais um quarto Todos tem escrivaninha Guarda-roupa Bem Rubilhada Aqui tem mais um quarto E esse aqui tem um quarto anexo Que é onde a Cacá ficou Agora eu vou Um andar de cima Tem mais dois quartos Estão bagunçados Estão bagunçados Obviamente Porque a gente usou Aqui temos um quarto Esse aqui acho que não foi usado por ninguém Temos um quartinho aqui De solteiro Aqui a gente tem que abaixar a cabeça Pra andar E aqui é o segundo quarto Esse aqui Tem um closet E ele é maior Apesar dele Ter essa queda Que é muito alto Não anda aqui Mas ele tem até uma sala A casa é muito legal Bem bacana Bem grande Espaçosa Só que são quatro andares Então tem que ter Muita disposição Pra andar É isso aí Aí quando a gente sai Empurra aqui Faz por do ranch Essa aqui é a parte de fora A cidade fica Pra lá Não vai dar pra ver Que tá os pinheiros Né? Nossa casinha E aqui é a rotina matinal Raspar o gelo do carro De manhã A tarefinha que a gente sempre tem É essa Escongelar o carro A gente tem o raspador Mas como isso aqui É só uma geada Não é um gelo sólido A gente liga o carro Liga o desembaçador No quente Mas no máximo E ele vai desligar E existiu A realidade de quem mora Na neve é isso A gente chega E tá tudo limpinho Né? Mas ó É assim que eles abrem caminho Esse aqui é a espátula grande De caminho Mas tem as menores E assim vai Por isso que tem esse Caminho Que é bem bonitinho Se não Dá a mesma coisa aqui Do carro Isso quando dá uma neve Muito forte Rasparam o vidro Mas o carro fica todinho Coisas de Noruega Uma rotatória Dentro de um túnel Quer dizer Uma não né Duas É a segunda que tem É um cruzamento É um cruzamento de túneis Tem dois É um cruzamento de túnel Paramos um posto de combustível aqui logo depois, né? Andamos cerca de uma hora e paramos um posto de combustível. A gente já passou nesse posto na vinda, na verdade. E antes que alguém pergunte, ó, do combustível aqui na Noruega, né? Ah, é caro? É, é mais caro que o Brasil. Sim, só que o salário mínimo deles dá o equivalente a 14 mil reais por mês, né? Então, pra eles não é tão caro assim. Bora comer um cachorro quente e depois a gente segue a viagem. Cachorro quentezinho, energético. Praticamente todo lugar que a gente para, a gente faz isso daqui. Um pouquinho e depois a gente segue a viagem. E está amanhecendo aqui, perto da fronteira com a Finlândia. Feijão bem, bem legalzinho, né? É um lugar bem isolado. Não é tão isolado quanto o Cocaína do Sul, mas é bem isolado. Olha, bonito. É um lugar bem isolado. Estamos passando a fronteira agora com a Finlândia, certo? Certo. Não, não, estão aqui, ó, ligada, que a gente já viu alguns alças, mas quando a gente pega pra filmar... É, então, agora eu fiquei com a câmera ligada, né? Aí só fui ligar a câmera e parou, né? Parece mais nada. Mas, enfim, Finlândia é o terceiro país da viagem. A gente desceu de avião lá na Suécia, atravessamos a fronteira pra Noruega. Estamos aqui há nove dias, né? Finlândia é o terceiro país. Vamos ficar três dias? Dois dias. É o quarto país, né? A gente fez o Brasil. Não, o Brasil não conta. Se fosse Balcânia do Sul, eu até contava. É o Brasil. Então, o terceiro país vai ficar três dias. Basicamente, vamos ficar numa cidade chamada Rovaniemi, onde tem a Santa Claus Village, né? A vila do Papai Noel. Que era onde o Papai Noel mora. E aí depois nós vamos voltar para a Suécia, onde vamos ficar mais quatro dias e aí a viagem se encerra. É isso. E aí E aí E aí E aí Porra, o alemão, pior guia de boteco que existe, porra Essas aqui são as que fazem o eifo Não, mas ali não adianta fazer o eifo Tem um pré-requisito pra fazer o eifo Temperatura bem agradável, menos 22,5 Menos 23 e caindo Menos 23 agora Esse lugar aqui que fica perto da fronteira com a Finlândia É o lugar mais isolado que a gente passou na viagem Temperatura menos 23 e caindo Tu não vê uma casa, mas alça e tem bastante Tem um lugarzinho assim pra encostar e tirar uma fotinho com menos 24 Temperatura menos 24, tá bom né? Tô procurando um aqui Aqui não tem nenhum Pode prosseguir, pode prosseguir Paramos aqui no meio do nada Vou bater uma foto do nascer do sol E tá vendo? 24 A mão tá engelando, gente Uh! Tchau! 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 E passamos a fronteira com a Finlândia E agora entramos na União Europeia. Acabou tudo aí. É, no Paris. Já passamos a fronteira com a Noruega, a Finlândia e menos 27 de temperatura. Aqui deve ser tipo um posto alfandegalha, né? Aqui na frente. Seguimos na viagem. Faz uma meia hora que a gente passou a fronteira com a Finlândia e a temperatura está bem agradável. Com calor assim. Menos 29,5. Tudo congelado. E a gente teve a brilhante verde sair para tirar uma foto, né? Nossa. Até agora não sinto os dedos. Isso não é legal. Quase necrosou os dedos. Não façam isso em casa. Não façam isso, tá? Até porque eles não tem menos 30 em casa. Mesmo dentro do teu freezer é menos 18, melhor das hipóteses, menos 20, né? E aqui nós estamos 10 graus abaixo da temperatura do seu freezer. Então não façam isso. E a gente segue na viagem. A paisagem continua a mesma, tudo congelado. E está congelado não é a tua, né? Não tem temperatura. Menos 31. Tranquilo. Vou botar uma touca para poder sair na rua. Continuamos o trajeto, só que agora está menos 24. Já esquentou bastante, vou até ligar o ar condicionado. A gente está meio tranquilo. Olha só. O meu lá na frente não congela porque eles têm o ar quente, né? Mas o meu lateral aqui, ó, está todo congelado. E nem é por dentro. A gente passa a unha. Não que esteja frio aqui dentro, mas é o vapor, né? É, é assim. A nossa respiração é de vaporizão. Para de respirar, Cláudia. Para de respirar. Para de respirar. Joga o laço. Joga o laço. Não é... Olha, esse é maluco. Vou ali pegar um autóquico. O que um cara desse está fazendo com uma bicicleta aqui? A gente balasta. Paramos para abastecer o carro aqui neste posto. Neste... Deixa eu filmar. Bom, paramos para abastecer aqui neste posto. Fiatinha toda. A gasolina aqui na Finlândia é mais barata do que na Noruega. Pouca coisa de diferença. Está a R$ 9,00 o litro. Lá na Noruega estava em torno de R$ 11,00. Está a menos 17 graus agora. Nosso carro está todo congelado. Começou a nevar agora. No meio do caminho a gente pegou menos 31,5. Temperatura mais baixa que eu já peguei na vida. E agora vamos seguir viagem. E voltamos para o caminho. Faltam 300 km para chegar em Roubariemi. E agora o que? O meio-dia é 36 e já escureceu. 1,6? 3,5. 1,6? 1,6? Ah, é verdade. 1h36 da tarde. Ah, é que eu sou o horário. Ah, é verdade. E já escureceu. Aqui na frente, pessoal, não é a Aurora Morealta. E tem Pouro do Sol. Olha, não é pouco do sol também, vai aparecer o que que é. Falei para ele que aqui era hora moral, mas não é? Era uma estação de esqui, um esqui noturno, né? Altamente iluminado, olha lá. Várias pistas, todas iluminadas. Uma estação de esqui é grande e tem uma cidade aqui, né? Bom, chama-se Skitla. Skitla, né? É isso aí. Só que estamos apenas de passagem no Seattle. Arctic Circle Snowmobile Park. Ah, parece interessante então. Cheio de chinês. E só corrigindo uma informação, essa aqui é a estação de esqui de Levy. Levy. É a maior estação de esqui da Finlândia. Então, está explicado porque que é tão grande e tem uma cidade também bem grande em volta, né? Inclusive, essa cidade aqui é onde tem alguns daqueles hotéis em formato de iglu de vidro, né? Onde o pessoal se hospeda especificamente para ver o horário boreal. E essa estação de esqui que nós passamos no Guarapu, ela fica cerca de duas horas de Rubaniemi. Então, para quem vier para Rubaniemi e quiser praticar um esqui legal e ir numa estação boa, tem essa opção. Dá para fazer um bate e volta, né? Duas horinhas para ir e duas para voltar. Perto de Rubaniemi tem uma menor, né? Mas essa aqui é a maior. Sim, em Rubaniemi tem a de Ounasvara. Então, os nomes aqui são todos estranhos, eu espero. Ah, é ele. Falta uma hora e vinte minutos para chegar em Rubaniemi. E pegamos uma nevasca no caminho. Chegando em Rubaniemi, debaixo de uma nevasca. Ah, nevasquinha, né? A nevasca bem fraquinha. Não vamos entrar na cidade agora. A cidade fica para a esquerda. Tem uma ponte bem legal, nós vamos entrar depois, né? Vamos direto lá para a nossa hospedagem. São cabanas, né? Fica um pouco mais retirada, dá uns nove quilômetros daqui. Depois a gente volta para cá e mostra a cidade inteira. Chegamos no hotel. No hotel, não sei se chama isso aqui de hotel. É um camping, na verdade. São várias cabaninhas. Inclusive tem uma que é um mini chalé igual ao nosso. Sim, depois a gente filma. É bem bonitinho. Só que não estava disponível, já estava lotado de chineses. Sim, vai variar. Vai variar. A gente não conseguiu ficar todo mundo junto. A gente vai ficar em apartamentos, vamos dizer assim? É. Separados, depois a gente mostra ali, né? E agora a gente está se ajeitando porque nós vamos dar um tour no centro da cidade de Rovaniemi. É isso aí. Isso aí. Bora acompanhar. Bora. Ó, isso aqui é a recepção. Apesar de ficar na beira da rodovia, as casinhas, né? As cabanas todas ficam bem lá para dentro. Então, nem tem muito barulho, não. Isso está nevando no momento. Aí, na direção ali de onde está vindo o carro, é que ficam as cabanas. Ó, vou mostrar para vocês as casinhas nórdicas. Olha só que lindinhas. Essa aqui parece o rancho. Só que não é nessas que a gente vai ficar. Essas ranchas estavam alugadas. Aí, depois tem esses estilos de apartamento. Tem esse aqui, que esse aqui é onde o pessoal está. Eles vão ficar nesse. E o nosso ainda é mais para filmar. Ó, um frame. Aqui tem um também bem nórdico. Parei aqui para filmar para vocês com calma. Olha só que gracinha as casas, as cabaninhas. E tem os frames também, ó. Aqui está meio escuro. No vidro não vai ficar bom, mas vou pôr uma foto desse frame para vocês verem. Mais esses aqui. Vários chalézinhos. E daí tem essa parte aqui. Que daí são apartamentos geminados. E o nosso é neste. Ó, a gente chegou aqui na beira do rio. Essa ponte, quando a gente chegou, a gente atravessou lá. Porque o nosso hotel fica foda lá. E daí aqui fica essa ponte com o cartão postal. sobindo aqui fica o centro, né, de Rovanieme. Daqui a pouco a gente vai dar um rolê lá. Tá frio. Tá frio. Sim. Não, não tá tanto. Também é menos quatro, só que tá com vento, né. É, exatamente. É, quando tem vento que daí... Por exemplo, ontem à noite em Tronzo, não tinha vento. Não estava nevando. Estava menos onze. Não parecia ser tão frio assim. É, a gente sentiu menos frio, verdade. Rovanieme é uma cidade bem pequenininha. Eu... Bom, depois a gente coloca quanto que tem de população, mas eu escuto que tem uns 20 mil habitantes. locais aqui mesmo, né. Só que nós estamos no dia 23 de dezembro. É como se tivesse no dia, tipo, a virada de ano em Balneário. 30 em Balneário. É. Então a cidade tá lotada. Muitos estrangeiros, né. Chineses, a maioria. Mas mesmo assim, é uma cidade legal de visitar, né. O ponto alto, lógico, que é a Santa Claus Village. Que é a vila de Santa Claus. A gente vai amanhã. A gente vai amanhã, vai passar o dia inteiro lá. Uhum. Mas o centro aqui também é legal. Tem bastante atrações, restaurantes. Tem mercadinho de Natal. É. Então... É isso. É isso. Vamos então seguir? Se ficar parado aqui, a gente vai congelar. Vamos. A gente vai congelar aqui. Bora passear um pouquinho. Estamos indo em direção ali, ó. A um calçadão, como diz o Robson, um geladão. Que é a rua principal da cidade. Se eu não me engano, deve ter um mercadinho de Natal ali também. Vamos lá ver qual é. Olha só que legal. Um presépio de Natal. De Natal. De Natal. Os três rios malos, meninos Jesus, Maria e José. As ovelhas. Oh, meu Deus. Que legal. O que é, Cacá? É tudo de gelo. É, né? Será que não derrete? Acho que não, né? O mercadinho de Natal a gente quer levar tudo. Eu vou levar pela hora. Tudo. Olha essas canecas. Esse aqui é bem clássico. Ah, acho que esse aqui não é. O que é esse aqui? Tem várias coisas bem legais. Você pode levar tudo, né, gente? Aqui é 18, ó. Olha os bichos com isso. A Catarina tá nos bichos, né, Cacá? Uhum. Já tem quantos? 10? Eu quero essa ou essa? Ah, tá bom. Olha essa daqui, ó. Que tá cheio de neve. Essa é a neve de verdade. Olha só. Peguei. Tá molhado, meu amor. Esse aqui também tá cheio de neve. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que era rotar salmão? Ele comprou lá no posto um negócio, um pão preto com salmão cru em cima. Sim, eu vi, coisa horrorosa. Mas era salmão fresquinho. Tinha gosto de sushi. Nunca tinha sido congelado. Nunca tinha sido congelado. Tem o blog também, aquela bebida... Blog é o vinho quente. É o quentão, não é? Quentão. Hum, de miami. Sopa. Chocolate. Um sopão. Olha que coco lindo. O Diego já quer um sopão daqueles de mendigo. Um sopão de... de... sopa de reina? Não, sopa de salmão. Sim, eu vi. A mamãe é demorada. A mamãe é demorada? A mamãe é demorada? Não, sopa. Tô saindo louco. Cheguei. Cheguei. E chegamos na Santa Claus Village. Aqui é a entrada Vamos pular aqui pra cá que fica a Viva Vamos estacionar o carro agora e depois vamos passear Vamos entrar agora no parque, Santa Claus Village Só que isso é para o próximo vídeo, né? Esse vídeo fica por aqui Aqui o parque tem muitas atrações, tem bastante coisa legal Que a gente vai mostrar com detalhes Isso, esse é um vídeo exclusivo sobre esse parque Até o próximo vídeo Até Então, vários podem ser vídeos exclusivos Muito bom